Tudo bem? Licença. Posso fazer uma pergunta para vocês? Posso. O que vocês acham que dá para fazer com um ramo de alecrim? Dá para fazer um chá. Um chá com alecrim ou no shampoo, como eu já vi também. Dá para a gente pegar o alecrim e fazer o shampoo e o condicionador. Que estudantes de uma escola em Boquira fizeram isso? O município de Boquira está localizado no centro-sul baiano e é rico em minerais preciosos. A cidade, de acordo com o censo do IBGE, tem uma população superior a 19 mil habitantes. Boquira já foi destaque no cenário nacional pela exportação de minérios de chumbo, tanto pela qualidade quanto pela quantidade, sendo a maior reserva do Brasil. Atualmente, a principal atividade econômica da cidade é a agropecuária. Com destaque para a criação de caprinas. Vocês irão descobrir junto comigo como elas transformaram um alecrim em um shampoo e um condicionador super potente. Vamos nessa? Olá, professora Cássia, Manoel e Maria. Sejam muito bem-vindas. Como vocês produziram, a partir do alecrim, esses produtos capilares, a baixo custo, de uma maneira muito inovadora? O nosso projeto foi um projeto que iniciou nas estações dos saberes 1, 3 e 10, visto que eu lecionava. Essas três estações continuam lecionando. Com elas, quando era o primeiro ano integral, que foi quando surgiu a ideia de montarmos projetos à base de matérias-primas do nosso território. E aí surgiu a ideia de unir a aloe vera babosa junto com a alecrim para a produção de um produto natural 100% orgânico e que respeitasse as leis ambientais, a preservação do nosso meio. Vocês viam que tinha uma necessidade na sua comunidade? Qual foram os motivos? Foi justamente a escola nunca ter produzido nada enquanto ciência e a necessidade de repensarmos a importância da ciência dentro desse espaço. A gente se dedicou a buscar principalmente a matéria-prima, que não necessitaria de um laboratório especificamente, e com as ideias que tínhamos participar das feiras. E foi quando veio a oportunidade de participação no FECIBA, que é a feira mais próxima do nosso estado. E aí as meninas se envolveram. E, graças a Deus, esse foi o pioneiro. E hoje nós temos 24 projetos de ciências, quatro desses já dentro da metodologia STEAM, de planejamento para as novas feiras e participação em outros eventos. Conta para a gente como que foi o processo de produção, de embalar todo o produto, se vocês também já tiveram esse momento de testagem, das pessoas usarem o produto, e se vocês já receberam esse retorno. As pessoas estão gostando? Como é que está sendo? Unimos o útil ao agradável dentro dos estudos das estações e dentro lá da escala marketing empreendedora. Criamos as logos através justamente dos aplicativos que estão disponibilizados nos tablets da rede estadual. Construímos as embalagens também totalmente recicláveis e formalizamos isso através da nossa blusa, que contribui muito para o marketing quando a gente é convidado a outras escolas a mostrar o que a gente vem produzindo no nosso espaço, na nossa unidade escolar. Com relação à aceitação, ela inicialmente, justamente no processo de experimentação e análise, ela foi feita buscando as pessoas da nossa comunidade, pessoas próximas, inclusive professores, e a aceitação é enorme, visto que a gente vê a potencialidade do produto. E o que todos ficam bem entusiasmados é com a condição que as meninas tiveram de transformar aquele óleo da babosa num cheiro bem aceito, que é o cheiro do alecrim junto à babosa, que retirou aquela composição não muito agradável e transformou nesse produto totalmente aceito por quem utiliza. Como que vocês acreditam que o produto de vocês vai gerar de impacto para a nossa sociedade? Pensando também que vocês estão em Boquira, né? E Boquira é um município distante da capital, a gente sabe que o interior passa por outras realidades e mesmo assim vocês estão desenvolvendo um projeto fantástico em Boquira, um município daqui do estado da Bahia. Isso também é uma questão social que a gente buscou trabalhar dentro do nosso projeto, que é alcançar um público que muitas vezes não tem, né? São vulneráveis para essas oportunidades. A gente busca mesmo esse público que não tem tantas condições, um produto de boa qualidade e de baixo custo. Vocês já estão vendendo, já estão querendo comercializar? Como que está sendo? Faltam algumas questões ainda para poder vender, mas claro que a gente sempre pensa, né? Como a Abra falou, é algo empreendedor. A gente então visa também o lucro, mas também a gente se preocupa com questões sociais e ambientais. A gente evolui mais em novos projetos para levar outros produtos daqui que são feitos a partir de matérias-primas que são encontradas aqui dentro do nosso território. Professora Cássia, como que você acredita que projetos como o de vocês podem ser importantes para a educação e o quanto que a escola também é importante para a transformação desses estudantes, para a carreira desses estudantes, para a valorização da ciência da nossa Bahia? A ciência hoje, ela é um meio forte, é a base para o entendimento de todos os outros objetos de conhecimento que a gente vive, uma vez que todos eles, tanto a história, quanto a geografia, quanto a matemática, quanto a química, está atrelado ao nosso processo de produção de qualquer produto, de qualquer fonte empreendedora que a gente busque. E sem dúvida nenhuma, essa movimentação, o que eu costumo chamar de um efeito manada do ano que foi criado, o nosso kit capilar para cá, trouxe um efeito manada dentro da nossa escola. Eu, às vezes, estou em aula e eu tenho que dar uma paradinha para atender, eu estou aqui com tal matéria-prima aqui, é sustentável, não vai agredir o meio. Então, a gente fica feliz com isso, porque você vê que você coloca o jovem diante de situações de aprendizagem, onde ele está aplicando o conhecimento de todos os outros componentes no desenvolvimento de algo que pode vir trazer benefícios, tanto para o meio social, como ambiental, como até mesmo para dentro do nosso espaço, da nossa escola, que é um espaço de vivências e de experiências. E agora a gente está tendo a possibilidade de levar isso para o YouTube, para que mais pessoas de diversas escolas possam assistir vocês, possam ouvir sobre o trabalho de vocês. Pensando em tudo isso, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, baseado no que vocês aprenderam ou no que vocês acreditam que seja importante das pessoas levarem para elas. Tente sempre pesquisando, tem como acontecer, mesmo às vezes parecendo difícil, sempre vai ter um pontinho de luz. E é isso, é sempre acreditando, pesquisando, e a gente vai aprendendo aos poucos e tentando chegar o mais longe possível, porque nada é impossível. O primeiro passo é acreditar na ciência, acreditar nesse elo forte entre toda e qualquer área no desenvolvimento dessa produção que é tão importante, tão necessária e tão gratificante. Que legal! Muito obrigada pela mensagem de vocês, que todo esse trabalho, todo esse projeto, toda essa mensagem, toda essa organização também, que eu achei vocês assim, organizadíssimas, possa inspirar outras pessoas e que a gente tenha mais e mais uma ciência sendo valorizada no nosso estado e mais e mais a gente possa impactar na vida das pessoas. Muito obrigada, meninas, por esse papo, muito obrigada por compartilhar a história de vocês aqui com a gente. Nós que agradecemos, foi um prazer. Ao longo desses cinco episódios, vocês acompanharam feitos científicos de estudantes de diversas partes da Bahia. No próximo episódio, vocês irão conhecer estudantes que usaram uma fibra da palma para transformar em filtro de barro e levar água potável para diversos baianos e baianas. Você não pode perder, hein? Eu te vejo lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto